Sempre Diferente Já quis o ditado Cê é mais uma do DJ Vai, chama É só eu que tô me arrepiando A vocês também Cê é mais uma do DJ, coração Empurra Vai Que isso, vida Sempre Diferente Sempre Hoje tem barra, tem piseiro Quem quiser me pega, eu pego Só entra se tiver solteiro Hoje mantê-lo é certo Hoje tem barra, tem piseiro Quem quiser me pega, eu pego Só entra se tiver solteiro Hoje mantê-lo é certo Vai, novinha, empina e joga no meu paridão Xão, 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 x Hoje tem barra, tem piseiro, quem quiser me pega eu pego Só entra se tiver solteiro, hoje tem mantê-lo é certo Hoje tem barra, tem piseiro, quem quiser me pega eu pego Só entra se tiver solteiro, hoje tem mantê-lo é certo Pai na pinga, empinar e jogar no meu paridão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão 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 Gente fudeu Eu tô com sintoma de amor Tô com sintoma de amor Meu coração sonou Tô com sintoma de amor Tô com sintoma de amor Tô com sintoma de amor Meu coração sonou Tô com sintoma de amor Põe olho no olho, outra com boca, pele com pele Agora come e esquece, até tem mais jamais que não consegue Não sei o que aconteceu, ô, não basti no meu Com seu beijo e cachorro meu, sem te fudeu Eu tô com sintoma de amor, tô com sintoma de amor Meu coração chonou, tô com sintoma de amor Eu tô com sintoma de amor, tô com sintoma Teu coração chanou Com sintomas de amor Com sintomas Oh, Ives! Sempre diferente! Pergunta, chama! DJ Ives, Nico Chá Ai, vida! Chama! Duas da matina, duas chamadas não atendidas É vida carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada, quem tava dormindo acabou de acordar Acho que eu vou retornar Vou retornar Me diz onde você tá, bebê? Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louco pra sentar em você Não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser Me acordo, então não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou botar de guarda Hoje a noite é nossa, eu reservei só pra você Já que tu pediu amor Vou te fazer Me diz onde você tá, bebê? Que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louco pra sentar em você Não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser Não vai ser, não vai ser, não vai ser Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, que eu vou te botar de guarda Hoje a noite é nossa, eu reservei só pra você Hoje vou bater Hoje o dia empurra 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 Quanto a batida, a tua chamada tão atendida Aí é a ponta dele Ele tá carente, querendo dar uma sentadinha Tô fazendo nada que tava dormindo, acabou de acordar Acho que eu vou retornar O redor Me diz onde você tá, bebê Que isso, novinha, que isso, novinha, que isso, bebê Que eu tô louca pra sentar em você Tá lá em cima, tá lá em cima Me acordou, então não demora Tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou voltar de quarto Hoje a noite é nossa, eu reservei só pra você Já tentou pedir o amor Me diz onde você tá, bebê Que isso, novinha, que isso, novinha Que eu tô louca pra sentar em você Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou voltar de quarto Hoje a noite é nossa, eu reservei só pra você Hoje vou mais de dois Que isso, novinha, que isso, novinha, que isso, novinha Que isso, novinha, que isso, novinha Na pegada do dedo Mas eu ganho, mas eu sou Balança, balança, balança o pai Fica aí, meus pavos Ai, coração Coração, na fita Chama, vai É isso, vida Chama O grupo tá batendo O MEC tá falando O agudo tá gritando E a rede com o pijeiro Com a chama derrubando E quem não gostou Chama Tá preparado ou vinda? Chama Chama O grão tá batendo O MEC tá falando O agudo tá gritando E a rede com o pijeiro Com a chama derrubando E quem não gostou Chama 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 Vai E a rede com o pijeiro 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 Chama Fique aí vos produtos Mais uma dos produtos Olha a vaquerana da Raios Chama Raios, o que é essa louca Chama Quando ninguém paga a minha conta mesmo Eu quero posar Hoje eu vou amanhecer o dia Com a vaqueira pra beijar, beijar, beijar Pode falar o meu nome Cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar a minha Cheguei a hora pra chegar Com a vaquerona da Raios Eu tô no luxo, eu tô no luxo Garçom desce, abenço a luz E hoje eu luxo Ela banca tudo Com a vaquerona da Raios Eu tô no luxo, eu tô no luxo Garçom desce, abenço a luz E hoje eu luxo Ela banca tudo Com a vaquerona da Raios Chama Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Chama Para minha conta mesmo Eu quero é forrosa Chama a vida Hoje eu vou amanhecer o dia Com a vaquerona pra beijar, beijar, beijar Pode falar o meu nome Cara feia pra minha fome Hoje eu vou dar a minha Cheguei a hora pra chegar Com a vaquerona da Raios Eu tô no luxo, eu tô no luxo Garçom desce, abenço a luz Que hoje eu luxo Ela banca tudo Vai dançar, vai dançar Ai coração Garçom desce, abenço a luz Que hoje eu luxo Ela banca tudo Com a vaquerona da Raios Bota o cinto, bebê Vem queridos pretos Faz uma disputa Chama Ai vida Vida É isso coração Vai chumar Se é mais uma com o DJ Vai Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz ia, ia Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz ia, ia Tem que respeitar Eu fico louco demais Quando tu desce Olhando pra trás É gostoso Tu em cima de mim Tu em cima de mim É gostoso Tu em cima de mim E se não me Eu fico de mim Eu fico de mim Eu fico de mim Eu fico de mim Oh baby, eu fico crazy, com teu macete, tá que pariu, que lobe foda é esse, que me faz iaia Oh baby, eu fico crazy, com teu macete, tá que pariu, que lobe foda é esse, que me faz iaia Eu fico louco demais, quando tu desce olhando pra trás É gostoso, tu em cima de mim, tu em cima de mim É gostoso, tu em cima de mim, tu em cima de mim Oh baby, eu fico crazy, com teu macete, tá que pariu, que lobe foda é esse, que me faz iaia Chama a vida Vai, chama Tô virado há um mês pra curar o problema, mas tudo isso por causa de estranho Os comentários rolando, mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, me casei, mas foi nessa façade que eu me amarei Chama Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Eu tô virado há um mês pra curar o problema, mas tudo isso por causa de um esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não, por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, me casei, me casei, mas foi nessa façade que eu me amarei Foi a loura, foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura, foi a loura, que eu me encantei quando eu tirei a tua roupa Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me encontrei quando eu tirei a sua roupa Ah, 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 ah Eita forra já, porta da pressão Empurra, empurra Ó tu sinto vida, que tá balançando o coração Balançar, balançar, balançar o paredão Chama Se é mais uma, tudo em quem? Ah, 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 ah Chama Vamos que vai, vem Ficou comigo uma vez e diz que tá apaixonada Eita, bebê, como tu tá emocionada Eita, bebê, como tu tá emocionada Até queria de novo, mas tu tá acelerada Eita, bebê, como tu tá emocionada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri